Eu sou terrível E é bom parar E desse jeito Me provocar Você não sabe De onde eu venho O que eu sou E o que tenho Eu sou terrível Vou lhe dizer Eu ponho o mesmo Pra derreter E sou com a razão do que digo Não tenho medo Sem do perigo E a caranga é máquina quente Eu sou terrível Eu sou terrível E é bom parar E desse jeito Me provocar Pra derreter E é Garota que andar ao meu lado Vai ver que eu ando mesmo apressado Minha caranga é máquina quente Eu sou terrível 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 Obrigado.